Confira as vagas do posto de atendimento ao trabalhador, técnico mecânico, mecânico de motocicletas, ajudante de açougueiro, açougueiro, motorista de caminhão, mecânico, mecânico soldador, auxiliar de eletricista, garçom, auxiliar de sushiman, desenhista projetista mecânico e auxiliar de produção. Os interessados deverão enviar o currículo para patimococa.sde.sp.gov.br. Para maiores informações ligue 3665 8566 no horário compreendido das 8 às 13 horas.